E aí foi onde rolou o nosso primeiro, o nosso pedido, o pedido dele e não foi legal, Tércio. Aí travei de novo. Bom, a gente, eu e a Agatha se conhecemos na casa de uma amiga em comum, né? No aniversário dela, na verdade, né? A gente se conheceu no dia 9 de 6 de 2007, há quase 10 anos. Aí essa amiga falou que é uma das amigas dela, inclusive a Agatha, e falou para a Agatha que eu estaria lá também. Tinha eu e umas amigas, a gente estava conversando e tal, e ela falou que ele ia até esse aniversário e que ele estava solteiro, né? E que ele queria conhecer uma de nós. Até então eu não sabia que era eu, de jeito nenhum, né? Aí a gente se conheceu lá, o início foi tudo lá. Aí eu já olhei para ele, ele também já olhou para mim, e aí rolou uma química já ali, né? No primeiro dia a gente só se conheceu, não aconteceu nada. A gente foi ficar, na verdade, nosso primeiro beijo foi depois, aproximadamente, de uns 6 meses. Terminava o trabalho, eu ia pegar a minha bicicleta e ia para a escola esperar ela, para a gente se conhecer. E o primeiro beijo foi lá. O período do namoro, né? Partiu dele assim e tal. Primeiro começou pela mãe dela, aí tal, a gente conversou e tal, ela explicou como é que era as coisas em casa, aí eu falei beleza. Minha mãe sempre foi a mais brava da família, né? Do que o meu pai. Aí para falar com o pai dela que eu estava com medo, mas na hora que chegou para falar com o pai dela, ele era mais manso que a mãe dela, mais calmo que a mãe dela. Aí meu pai bem mais tranquilo, né? Meu pai sempre foi bem mais tranquilão. Aí a gente conversou e tal, aí falou, não, beleza, mas só que as regras é assim e tal, tal. Falei, não, beleza, minha intenção é que sua filha são os melhores. Bom, uma história engraçada que aconteceu com a gente foi quando a gente se conheceu mesmo, porque na época usava um óculos fundo de garrafa mesmo, muito feio. Usa ainda, né? E ela tirou o óculos, acho que para mim prestar mais atenção nela, mas já tinha prestado atenção. Eu não podia falar para ele que eu não estava chegando ele, né? Estava meio embaçado e tal. E essa aí foi uma das histórias engraçadas. Até hoje a gente ri dessa história. Música Ó, o pedido de noivado foi no aniversário dela. Ele chegou na minha casa com um bolo, né? Eu estava chegando do serviço com um bolo. Cheguei lá, estava o meu sogro e a minha sogra e o meu pai e a minha irmã. E eu dei um buquê de rosas para ela e no buquê tinha uma aliança, estava dentro de um... A caixinha da aliança era uma rosa também. E aí dentro desse buquê tinha uma rosa diferente. Ela ficou olhando, falei, não estava vendo nada diferente não. E eu abri, fiquei super emocionada, né? Dei um beijo nele, abracei ele. Aí eu pedi a noivada para o pai dela. Foi a partir daí que a coisa ficou mais séria. Música Bom, alguma coisa se me irrita, né? Ela não é que me irrita, deixa um pouquinho bravo só. E quando ela está com sono, ela briga com todo mundo, cara. Ele é muito sistemático com hora. Então, mulher nunca tem hora certa, né? Para se arrumar, para ficar pronta e tal. E ele quer sempre estar no horário certo nos lugares. Bom, as qualidades da Agatha, além de ser uma pessoa muito linda, ela tem um coração muito bom. Tudo que ela puder fazer para ajudar a pessoa, ela vai ajudar. Ela é muito guerreira, pessoa muito trabalhadora, esforçada. Com ela não tem tempo ruim. E ela me completa. E é a pessoa que eu amo e quero amar pelo resto da minha vida. O Rodolfo é um homem de muitas qualidades, né? Menino não, porque ele sempre foi muito homem para mim. Ele é muito trabalhador, sabe? Ele me compreende muito, porque eu não sou uma pessoa muito fácil, não. Ele é muito cheiroso, sabe? Assim, muito cuidadoso com ele mesmo. Ele gosta das coisas certinhas, que nem eu. E graças a Deus que Deus nos prometiu nos conhecermos, né? Porque eu falo que ele é a minha alma gêmea mesmo. Porque eu me sinto segura perto deles. Então, ele me traz segurança, sabe? Assim, eu falo que não teria parceiro ideal para mim que não fosse ele. Então, eu amo muito ele. Ele é muito especial para mim. Ele tem muitas qualidades. Esse seu sorriso é o combustível para eu viver. O Rodolfo é... Eu não tenho palavras para falar, porque ele, graças a Deus, veio para somar na minha vida. Ele é uma pessoa muito especial. Ele tem um caráter, assim, excepcional. Ele é gigante em tudo que ele faz, graças a Deus. E ele veio para somar na minha vida como na minha família. Porque a minha família gosta muito dele, sabe assim? Ele é querido por todo mundo, também pela família dele. Ele é o meu parceirão mesmo, que me deixa segura em tudo. Ele me compreende até quando eu não tenho que ser compreendida mesmo. Ele é sensacional. E foi um presente de Deus para mim mesmo. Ela significa tudo. Eu acho que desde a primeira vez que eu vi ela, o coração já bateu mais forte. Eu falei, é essa que eu quero me casar. Eu quero construir minha família. Então, ela significa tudo na minha vida. É forte, é batalhadora. E me ajuda em todos os momentos. E é para ela que eu quero ficar o resto da minha vida. E eu amo muito ela. Bom pessoal, hoje é um dia muito especial para a gente. É o nosso casamento, né? É a realização de um sonho. E nada disso poderia ter acontecido sem cada um de vocês terem nos ajudado, nos abençoado, né? Especial aos nossos pais, que sem eles a gente não ia ter conseguido nada. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Os nossos padrinhos também, muito obrigada. Vocês são muito especiais. Cada um foi escolhido assim, com muito carinho mesmo. E eu quero que vocês se divirtam muito, bebam, comam, dançam bastante. Que foi feito tudo para vocês, com muito carinho e muito amor mesmo. Cada um de vocês que estão aí, são anjos do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigada mesmo, amor. Bom, vocês são muito importantes nas nossas vidas. Obrigado por nos atorarem. As nossas brigas, as nossas alegrias todas. E eu amo cada um de vocês. Vocês estão no fundo do coração da gente. E é isso aí, cortam a festa bastante. E só alegria. A gente ama vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo.